Com isso, você ficou conhecido Por muitas pessoas Quem que você conheceu, assim, de famoso Que você falou, mano, nem fodendo, velho Ah, Neymar, Casadeiro Mas Neymar você chegou a conhecer, tipo, pessoalmente? Pessoalmente foi ensinar ele a jogar acesso na casa dele Ah, você tá zoando Conta essa história aí Mas pera, da onde surgiu? Ah, tá, então, a gente conhece O Akari, né? Ah, o Akari, legal Aí a gente conheceu o Akari e o Akari falou, pô Vou lá pro Rio de Janeiro, vou lá na Casa Neymar E eu vou levar vocês pra conhecer ele Aí nós pensamos que a gente só ia conhecer o cara Tipo, dar um oi pro cara, saltar de boa Mano, a gente chegou lá, velho Tinha 20 PC Ah, mano Tava ele, o Gabriel Medina Tava a Bruna Marquezine na época Tava muita gente famosa Mano E a gente ensinando os caras a jogar, velho Mentira, Code Mano, foi do cara, foi uma experiência do cara E da hora Ele é muito gente boa, velho Eu conheci ele pessoalmente, até contei no Podpah lá Eu fui numa festa dele Ele recepcionou a gente bem pra caralho Foi eu com o Cielo Ele é muito É, ele queria conhecer o Cielo e tal, não sei o que Aí, mano, foi muito legal Mas ir na casa do cara, ensinar o bagulho que você é profissional pra ele Foi da hora É como se ele falasse, não Quero colar no CT e fazer um treino com você E eu, tipo, mó vergonha tirar uma foto com o cara, né, mano Falei, pô, acabar o clima aqui, pô Ficar enchendo o saco do cara Cara, 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 tirar foto de quatro horas Eu vou ficar pedindo pro cara tirar uma foto O cara puxou a cara Eu vou tirar uma foto aqui Aí, ó Que foda E o Code é muito assim De, mano, deixa eu ficar na minha de boa Eu já percebi Ele é muito humilde E o outro foi o Casemiro bastante também, né Que hoje em dia a gente tem uma amizade Caralho De brother mesmo De brother mesmo Porque a primeira relação é uma relação de, pô, sou fã e legal Mas quando você continua E constrói uma amizade O cara é legal, né Então hoje em dia a gente é muito amigo mesmo, pô Passa as férias na casa dele Fica três dias com ele É mesmo? Onde ele mora? Na Espanha Ah, na Espanha Madrid Então eu fui pro Madrid Passei as férias lá com ele Pô, hoje em dia a gente, mano Converso todo dia Troca ideia Ele sempre chama eu pra ir na casa dele no churrasco Quando ele faz churrasco Quando ele vem pra fazer também Então a gente é uma amizade de brother mesmo E ele joga bem? Ele joga bem Ele evoluiu bem Ele jogava bastante também Pô, na época da pandemia era sério 24 horas É mesmo? Olha que da hora 24 horas Então, tipo, querendo ou não Você acaba criando uma relação de amizade É que nem ele fala Pô, eu posso ser o melhor na minha posição Mas você também é o melhor no seu posto É isso Então, tipo assim, no começo Pô, é tudo um... Pô, você é o coach Eu sou o casameiro Então a gente é muito grande Mas a gente adquiriu uma amizade Que é, tipo, com o tempo A gente foi adquirir uma amizade de brother De confiança Hoje ele fala Que o sonho dele Que ele fala que o sonho dele É que eu joguei no time dele Ah, é? Mas eu falei pra ele Que talvez um projeto mais futuro E tal Lógico Lógico, isso aí Mas tá vendo? Isso é muito louco Isso é muito louco Você vai construindo ali, né? E é um cara muito ponta firme também Que eu conheço bastante Já é um cara que É muito correto nas coisas Então Acho que a gente bateu muito Porque eu também sou muito correto Quando eu dou minha palavra Eu dou minha palavra E é isso A foto atrás Então, e ele também é muito assim Então a gente se deu muito bem Por causa disso A gente tem uma amizade Muito Top E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma